Olá! Hoje eu vim fazer um vídeo diferente aqui pra vocês. Normalmente, eu acho que eu nunca fiz um vídeo desse. Não, eu nunca fiz um vídeo desse, muito menos tirei fotos assim, porque eu não sou estilista, eu não sou modelo, eu não sou nada. Porém, muita gente me pediu, veio falar comigo por inbox, essas coisas, que queria ver alguns dos meus looks, porque gostam dos looks que eu posto no Instagram. E eu nunca fiz foto de look, nada do tipo, porque eu não me acho muito estilosa, mas aparentemente tem gente que me acha um pouco, talvez, no branco do olho, um pouquinho estilosa. E veio me perguntar algumas dicas de como ser gótica suave no verão e como usar preto no verão, porque gosta muito de preto, enfim. Hoje eu separei alguns looks que eu uso bastante. Como vocês sabem, eu sou uma gótica suave, gosto muito de preto, meu guarda-roupa é basicamente preto, cinza e branco. E a primeira dica que eu dou, antes de mostrar os looks propriamente ditos, é se você é que nem eu e que gosta de usar muito preto no verão ou no inverno, ou... Então a minha dica pra você, pra quebrar um pouquinho desse preto, caso você queira quebrar também esse preto, se você não quiser quebrar esse preto, você usa preto o dia inteiro, tá ótimo. Mas caso você queira ser um pouquinho menos gótica, um pouquinho mais gótica suave, não ser só gótica, uma gótica suave, a minha dica pra vocês é investir em acessórios. Acessórios como esse brinco aqui todo fiopudinho, ou uma pulseira mais colorida, um chapéu, um boné, uma mochila mais coloridona, um sapato, um chinelinho, enfim. Eu vou mostrar alguns looks que eu montei pra vocês, e o foco deles, com certeza, são os acessórios. A minha dica principal é roupas pretas leves, então saia leve, blusinha leve, tá muito em moda agora. As blusas de transparência, então abusem das transparências, abusem nesses acessórios coloridos, pra você ficar... Pra conseguir balancear esse look mais gótica suave, e dar uma amenizada no preto, caso seja esse o seu interesse. Enfim, eu vou mostrar alguns looks que eu mostrei agora pra vocês, e eu espero que vocês gostem. Tchau! 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 Se tem gostado, se você gostou, dá um joinha E se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo Caso você tenha alguma sugestão de vídeo pra me fazer Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber, tá bom? E é isso, obrigada por ter assistido Um beijão, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho